A Primeira Vista A Paixão não tem defesa Tem de ser um grande artista Pra querer se segurar Faz tremer a perna Faz a bela vir a fera Quando alguém que a gente espera Quer se enxergar Só de pensar Já me faz mais feliz Nem bem o amor começa Eu já quero ir Chega e estala a beleza No mesmo momento Ilusão tão boa Quando a astral de uma pessoa Chega junto, roça a pele E já quer se enroscar Lê seu pensamento Paralisa o seu momento Ao se encostar Felicidade Pode estar pelo sim Às vezes do seu lado Tem alguém a vez Chega e estala a beleza No mesmo momento Felicidade Pode estar pelo sim Às vezes do seu lado Tem alguém a vez Chega e estala a beleza Momento de sonho real Vem andar comigo Numa beira de estrada Desse lado ensolarado Que eu achei pra caminhar Vem meu anjo torto Abusar do meu conforto Vem meu anjo torto Abusar do meu conforto Sem meu bem em cada porto Que eu ancorar Felicidade pode estar pelo sim Às vezes do seu lado Tem alguém a vez Chega e estala a beleza Momento de sonho real 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 Legenda Adriana Zanotto